S.R.Z.D. Carnaval 2022, vamos falar agora da terceira escola de samba que passou aqui no São Módulo do Maimê na noite desse dia 23 de abril, a Mocidade Alegre, escola do Bairro do Limão, em busca do seu 11º campeonato especial. Eduardo Caetano, a escola trouxe como enredo que é Lementina, cadê você do carnavalesco Edson Pereira? Esse ano está tendo tripla tarefa no carnaval, está com duas escolas no Rio de Janeiro, uma aqui em São Paulo, que é uma Mocidade Alegre. Eduardo, e aí? Muito bem o desfile, né? Guilherme, é simplesmente espetacular. Por onde começar? Vamos no início da comissão de frente? Vamos. Começando o Jean, com a Thelma vindo ali na comissão de frente. Muito bom gosto, uma bela apresentação, né? Linda, linda, com uma alegoria linda também, já faltinha uma fonte ali. O interessante é que, olhando de longe, eu falei, o mínimo é 15, como que pode ter tanta gente assim? E aí, quando chegou o próximo, eu vi que era daqueles bonecos, né, de movimento. Ilusionismo, né? Parecia três pessoas, mas era uma pessoa maior. E quando sumiam, eles faziam uma primeira ala depois do carro alegórico da comissão de frente. Muito bonita a concepção, muito bonito o desenho. No total, eram 15 pessoas mesmo, viu, na comissão. Cheguei a contar rapidamente, eram 15. Exato. Só pra citar, a Thelma Assis, vencedora do Big Brother em 20, pelo momento que ela subia ali, se transformava numa santa, né? Foi muito bonito aquela subida ali, o público aplaudiu. Muito a comissão. Eu não cheguei a ver isso. Muito bonito. Que pena. Foi muito bonito. Logo na sequência, nós tínhamos uma ala de flores lindíssima, que formava uma saia em forma de flores, as laterais, as folhas pequenas subiam, giravam. Muito lindo. Pura cenografia, puro bom gosto. É realmente muito bonito. Agora, o carro abriá, mas o que era aquilo? Muito bonito. Um grande casarão, estilo colonial, uma pintura incrível, perfeita, a concepção visual, entendeu? Representando Valença ainda, onde nasceu com a mentira de Jesus, a cantora, né? Muito, muito bonita mesmo, entendeu? E grande, né? Grande. Um volume, dividido em duas partes, muito interessante. Agora, vou ter que falar, não vou aguentar. Ah, diga. Alas das Baianas. Muito bonita. Que inovação, que criação, que concepção. Elas vêm do dia de uma panela pegando fogo ali, com os legumes, entendeu? Que espetáculo. Muito bem feita. A proposta muito inteligente, muito interessante. Realmente, está de parabéns. Eu tinha me encantado com algumas Baianas ontem, mas essa realmente superou. A Boudou está mudando o tom das Baianas também, né, Boudou? Está mudando o Boudou. É verdade. Você falou tanto de tom repetido. Não, então... Não, essa não. Essa aí tem todos os tons e todos o bom gosto possível. Muito bacana. Alegoricamente, foi muito bacana a criação da Mustardia Alegre, né? Sabe o que eu gostei muito das alegorias da Mustardia Alegre? É os movimentos que o carro tinha. Não falo em termos de movimento cenográfico, mas a própria leitura do carro, a contextualização da alegoria, ela tinha um movimento, né? Então, era um carro que não era aquela coisa de chapadona, reta. Então, elas tinham formas diferentes em cima do mesmo conjunto. Sim. Tá? Não era aquele caixote, como o pessoal gosta de dizer, né? De maneira nenhuma. De caixote, passou bem longe. É. Uma concepção muito bacana. Muito, muito bonita. E sem falar que também trouxe um quadripé, que na verdade eram três tripés, juntos que eram um quadripé. E veio um destaque central. Que também era muito bonito, que era lindo também. Parecia destaque de carro alegórico. Literalmente, ali, né? Exatamente. Muito bonito. Uma bela saída para uma diminuição de um ano que não tem cinco alegorias. Oficialmente, se usar o quadripé e ainda colocar um destaque, é uma ótima saída. Não, é... Atenção para o acabamento. Pintura de arte impecável. Materiais bem utilizados e adequados à proposta dentro de cada alegoria. As fantasias muito bem acabadas. Muito bem confeccionadas. Entendeu? Então, assim, é... Eu não vi falhas. Não, realmente. Não, eu achei... Eu já citei tanta coisa a palavra... Eu já falei tantas vezes aqui a palavra bonita, né? Mas eu achei muito legal as fantasias. Um dos melhores conjuntos de fantasias que eu vi passar na Avenida. Foi linear, né? A apresentação linear de fantasias. Um volume muito bom, entendeu? Assim, todas com o mesmo volume. Cima, baixo. Com conjuntos de destaques. Sim. Destaques de chão. O que era isso? Muito bom gosto. Não, de chão e de carro, né? De carro. Olhava-se o costeiro de destaque, o acabamento, o arte plumare, entendeu? Espetacular. Agora, outra coisa também que pra mim roubou a cena foi a interação daquela ala de passe marcado, a frente da bateria, na qual a rainha Aline interagia junto em determinados momentos. A Aline também me deu um show aqui. Uma belíssima fantasia da Aline. Linda. Mas naquela ala roubou a cena também. Muito like. Espetáculo, passista, né? A gente sente falta disso, né? Passista. Sim. E coreografias também, né? A escola vem bem coreografada, vem bem trabalhada, né? Sempre contando a parte emocionante, né? É, vamos já entrando em evolução, então? Exatamente. Vamos falar já de evolução? Primeiro que foi uma das melhores evoluções também que foram apresentadas até então aqui no grupo especial. Muito bacana. A Mostragem, senhor Rousseau de Estúdio, com uma hora e um minuto. Tranquilo, tranquilo. A escola chegou aqui no final com 30 minutos, algo por volta de 30 minutos. Acho que uma das coisas que chegou aqui com a sua comissão de frente mais cedo até agora. Até brincava com o pessoal da equipe e falei, eu acho que a escola vai terminar com menos de 60 minutos. Ainda foi com 61. Foi quase. Mas a escola fez muito tranquilo a sua evolução. Eu contei pelo menos três paradões da bateria quando a escola ajoelhava e o público do Anhembi ia abaixo. E emocionante, né? E emocionante. Você teve uma escola inteira, se ajoelhar... É. Não é pra qualquer um. A Mostragem Alegre já é experiente a ajoelhar na avenida. Em 2014, quando falou da fé, ajoelhou na avenida e deu certo. Então, a comunidade já sabe como dar certo. Olha, se pudesse ter um item de comunicação com o público, a Mostragem já teria uma nota 10 aqui também. Não tenho dúvida. Foi muito bacana a apresentação da Mostragem Alegre. Deu show aqui na avenida. Eu posso usar essa palavra. Deu show. Vamos falar da bateria do Mestre Sombra. Uma das maiores baterias que passou até então aqui também. Entendeu? Muito boa a apresentação. Muito boa a apresentação do Mestre Sombra. E aí, vou falar da... Bom, eu já falei que a comunicação com o público deu show. Então, eu vou falar da harmonia também. Que a harmonia também foi muito bem aqui. É muito elogio. Eu tô me sentindo assim. Será que eu tô sendo redundante na apresentação? Não está, Guilherme. Porque além de ser um carnaval de bom gosto, um carnaval técnico e um carnaval com cara de carnaval. Cara de carnaval. Isso. Pronto. Cara de carnaval. Criativo. Com bom gosto. Trouxe luxo, sim. Também. Muito. O carro da favela também foi muito bacana. Nossa. Aquela era linda. Esqueci de falar. Aquela árvore de finalização. Sim. Olhar pro alto, via aqueles pássaros, entendeu? Assim, pousando. E é espetacular. E atrás, a águia da Portela. Exato. Muito, muito bacana. Uma linda concepção plástica. Deixa eu falar do primeiro casal de Messias Aliporto Bandeira também. O William Cesare e a Karina Zamparoli. A Karina. Oh, meu Deus. A Karina. Karina. Que casou recentemente também. Faz pouco tempo. Porque, enfim, ela conseguiu casar, né? Depois da pandemia até atrasar tanto o casamento dela. Conseguiu se casar. Bela apresentação também. Foi a apresentação segura dos dois. Segura. Sim. Muito bonito. Agora uma pergunta. Diga. Eu não sou expert no assunto. Então, eu peguei uma pergunta. Ter ali um cortejo em volta, da forma que eles entraram, entendeu? Blindando o casal. Favorece ou prejudica o casal? Ajuda. Ajuda a demarcar o espaço, né? Ajuda a evolução também da escola, né? Então, e a Mostar de Alegre é uma escola que utiliza guardiões há muito tempo. Há muito tempo. Nunca tiveram problema quanto a isso. Já estão acostumados, já acredito com isso. E vou dizer também, em casal, eu diria que foi uma das melhores fantasias também que passou aqui. Gostei muito. Gostei muito. Muito bonito o casal. Gostei muito. E a comissão de frente, você já falou também ali, deu show. Olha, a Mocidade Alegre concorre ao título do Carnaval de São Paulo 2022. E como sempre fala uma palavra que significa, que expressa a escola por todo si, eu diria que hoje a Mocidade seria qualidade. 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 Qualidade de samba, qualidade de carnaval, qualidade de alegoria, qualidade de fantasia, qualidade no geral. Parabéns para o Igor Sorriso também pela condução hoje. Muito bacana a condução do Igor Sorriso nesse Carnaval. A Mocidade Alegre aí, deu show na avenida. E agora, daqui a pouco, vamos falar da atual campeã, que é a Águia de Ouro. Lembrando, gente, que a gente está aqui no Setor G, sempre acompanhando todos os desfiles. Aqui é o nosso ponto de vista, a Mocidade Alegre fazendo uma bela apresentação. Vamos ver qual vai ser a visão dos jurados na próxima terça-feira de Carnaval, que você vai acompanhar aqui na CXZ, todos os detalhes da apuração. Eduardo, daqui a pouco voltamos para falar de mais uma gremiação. Continua acompanhando a gente. É CXZ Carnaval 2022.